Todas marcaras de carnaval Somos, somos otários Todas marcaras de carnaval Somos, somos réus Sentidos da verdade Necessidades aumentam como pés da idade Sacatórios heteroriais Ideologias Morrem do poder Somos 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 E as vacárias de carnaval Somos são atalhos E as vacárias de carnaval Somos todos réus Indútimos da verdade Dessa cidade Aumentam como essa cidade Praças mais meteorórias Meteorórias Morre no poder E você nasceu com bola Porque tudo foi assim Desde a primeira semana Não há direitos Não há deveres Só o Estado E seus poderes Não há direitos Não há deveres Só o Estado E seus poderes Recordados na reação social De uma linguagem universal Enviagados na capela Somos são atalhos Enviagados na capela Somos são dos réus E as vacárias de carnaval Não há deveres Não há deveres Não há deveres Não há deveres Eu odeio esse progresso Ele Não há deveres 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 Foi pra liberdade que conquistamos Eu afixo ao horizonte O anseio da terra livre O povo exorbitário O povo socialista libertário Mas a madrugada ainda não se foi Toda me sentindo mal E eu me senti um pouco Mesmo que conquistou várias lutas e realizações E não pretende acordar Prefere amanhecer sem preocupações Conspiração 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Saio nas ruas mesmo a manifestação O povo reclama por alimentação Os empregados passando o fome No curto do governo tem pena de montão Greve geral, greve geral Greve geral, greve geral Cadê posição salarial? Cadê posição salarial? Greve geral e o governo tem vida Eu quero aumentar o salário dos pobres O povo na rua se matando E a polícia se publicando Greve geral, greve geral Greve geral, greve geral Cadê posição salarial? Cadê posição salarial? Cadê posição salarial? Greve geral, greve geral Grande geral, greve geral Cadê posição salarial? Cadê posição salarial? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL